Fala seus bonito aqui do meu YouTube. Tudo bem? Hoje eu vim aqui dar uma notícia que eu não gostaria de dar, mas vou ter que dar. Bom, vocês sabem que nada na vida dura pra sempre, nem mesmo a gente. Sim, tudo tem prazo de validade. E o que acontece é que acabou o prazo de validade das automações de Instagram. Sim, amigos, infelizmente. Nós fomos muito felizes aqui na Like quando a gente podia usar as automações de Instagram, seja o Gerenciagram, seja o Boomi. E eles, de fato, traziam o nosso tão querido resultado de aumento de seguidores, de aumento de engajamento. Enfim, a gente usou durante um período longo. Primeiro a gente usou a automação de dedão, que nem eu já contei, que eu tinha uma pessoa na Like só para interagir com outros perfis, com publicações de hashtag seguir e de seguir no dedo mesmo. Mas depois vieram as automações e a gente também fez alguns perfis despontarem, ajudou esses perfis a se exporem no Instagram e com isso ficarem conhecidos. Ajudou. Veja bem, eu disse ajudou, porque o que faz um perfil crescer, o que faz as pessoas amarem esse perfil, o que faz as pessoas seguirem esse perfil e continuar seguindo ao longo da vida delas, é, na verdade, o conteúdo. E isso vocês já estão careca de saber, eu já estou careca de falar. Beleza? Então é o seguinte, bomba. Essa notícia é bombástica. Não estamos mais usando nenhum tipo de automação aqui nos perfis que gerenciamos. Sim, gente. Gerência Grã está com dificuldades na integração com o Instagram. Instagram fechou o cerco, fechou o cerco para o boom, fechou o cerco, provavelmente, para todas as outras ferramentas de automação que não usávamos aqui, mas que funciona de uma forma similar ao gerenciagrã. E como o Instagram está bloqueando ações suspeitas, inclusive eu já fui bloqueada várias vezes por responder aos meus comentários nos meus posts. Sim, eu fui responder as pessoas que escreveram no meu post e o Instagram achou que eu estava fazendo spam. Veja só como o cerco está acirrado. Então, essas ferramentas estão sendo ineficientes, inclusive, para atender a demanda de pessoas perguntando sobre o funcionamento delas. O suporte dessas ferramentas, sim, está sendo ineficiente. Então, como aqui a gente joga limpo, a gente joga claro, quando uma coisa funcionou, a gente veio aqui e contou como essa coisa funcionava para a gente. Que, nesse caso, são as automações de Instagram. Agora que elas estão dando problemas para os nossos perfis, nós suspendemos o uso e, inclusive, suspendemos as nossas compras. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem parado de fazer ações para crescer os perfis que a gente administra? Continuamos com o objetivo de crescer esses perfis. E o que a gente faz, então, cara pálida? Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui, que é o nosso DNA, o DNA da Like Marketing, e estou imprimindo essa característica em todo mundo que trabalha aqui dentro, é uma excelente produção de conteúdo. Uma estratégia editorial bem feita, uma estratégia de conteúdo, um posicionamento através do DNA desse conteúdo muito bem articulado. Isso é básico, isso é o que eu ensino no meu curso Criador de Conteúdo. Agora, a gente pode dar uma forcinha para esse conteúdo e isso também faz parte da estratégia. E o que temos feito aqui para ganhar essa canja, para ganhar esse espaço e para expor mais os nossos perfis? Nós nos rendemos aos anúncios, anúncios para crescimento de marca. Mas veja bem, nossos clientes, eles não são influenciadores digitais só. Nós atendemos clientes que têm a intenção de vender produtos na internet. Por isso que nós estamos utilizando anúncios. Eu já falei num outro vídeo, quando fazer anúncio, quando não fazer. Então, se o seu objetivo, por acaso, é só se tornar um influenciador e vender public posts, eu acredito que talvez o anúncio não seja a melhor ferramenta para você crescer. Conteúdo é a melhor ferramenta para todo mundo crescer. Mas anúncio talvez não seja a melhor ferramenta para quem quer se tornar um influenciador digital e não ter produtos próprios. Nossos clientes têm produtos próprios e nós estamos fazendo anúncios para expor o conteúdo desses perfis para outros perfis e para angariar seguidores e para angariar mais engajamento. Existe um tipo de anúncio no Instagram chamado anúncio para reconhecimento de marca. E nós estamos usando esse anúncio com criativos muito criativos, muito interessantes, para chamar as pessoas a seguir no perfil. Então, o que basicamente a gente faz? A gente faz um vídeo, um vídeo com essa personalidade, porque a gente atende pessoas, não atendemos mais empresas. E essas pessoas falam Olá, eu sou a doutora fulana de tal, o meu perfil eu falo sobre oncologia, sobre prevenção ao câncer. E eu te convido a conhecer o meu perfil no Instagram, a interagir com o meu conteúdo, se essa for a tua necessidade ou o teu desejo. Então, mais ou menos assim, a gente faz uma copy com a pessoa se apresentando e a gente convida a pessoa a participar do perfil. Tem funcionado? Tem funcionado. É um anúncio relativamente barato? É um anúncio relativamente barato. Então, gente, esse anúncio para reconhecimento de marca foi a alternativa que a gente encontrou para fazer os perfis crescerem, enquanto a gente ainda não desenvolveu o produto. No momento que a gente tem o produto para vender, a gente já começa a fazer ou anúncio para captação de lead, ou anúncio direto para venda, ou anúncio para uma aula, ou anúncio para alguma coisa que vá converter esse público na compra do produto. E no próximo vídeo, o vídeo da quinta-feira, que hoje é segunda, eu vou mostrar para vocês um tutorial de como se faz esse anúncio para reconhecimento de marca dentro do Instagram. E quem vai mostrar como se faz esse anúncio é o Paulo, e ele vai mostrar um tutorial bem bonitinho de como fazer anúncio para reconhecimento de marca no Instagram. O Paulo é o nosso gerente de tráfego, é ele que faz o tráfego, é ele que faz os anúncios para todos os nossos projetos. Então, fica ligado que quinta-feira, aqui no canal, vai ter um tutorial de como fazer anúncio para reconhecimento de marca no Instagram. Ah, presta atenção, essa informação é importante. No curso Criador de Conteúdo, a gente tem um curso bônus com o Paulo, ensinando a fazer anúncio para captação de lead, anúncio para página de venda, os primeiros anúncios, para quem ainda não é anunciante, está lá nesse bônus do Paulo, no curso Criador de Conteúdo. Então, para quem ainda não é meu aluno, vou deixar o link aqui embaixo, para conhecer o programa lindo do curso Criador de Conteúdo. Valeu? Se caiu aqui de paraquedas, já fica aqui, monta a tua barraca aqui nesse canal, te inscreve e faz aí um Regeneflex, para dar aquele up no teu conteúdo digital. Valeu? Então, um beijo e até o tutorial de quinta-feira.